O iodo na alimentação, porque a gente sabe que o iodo é fundamental para a fabricação de T3 e T4, né? Que são os hormônios tiroidianos. Agora, para manter uma quantidade adequada de iodo na alimentação, a gente precisa só comer o sal do dia a dia ou a gente precisa acrescentar algo mais? Só comer o sal do dia a dia já é o suficiente, porque o sal, ele foi artificialmente iodado, então ele é rico em iodo justamente para evitar problemas de tireoide. Gente, antigamente, quando o sal não tinha iodo, a gente tinha aqui no Brasil muito daqueles papos, sabe? Que é o bócio, aquele pescoço super grande. O que acontece? O iodo, ele vem principalmente de peixes, ovos, e não é todo mundo que tem acesso e consome direitinho esse tipo de alimento. Então, a tireoide ficava tão ávida pelo iodo, porque senão ela pifa mesmo, que ela crescia para tentar pegar o iodo de onde ela conseguisse, é por isso que faz aqueles papos. Ah, por isso que o formato do pescoço, ele é importante para o diagnóstico também. Exatamente, às vezes só de olhar, a gente já sabe que tem alguma coisa ali. A partir do momento que o sal foi iodado e todo sal que a gente consome, o sal branco, ele tem iodo, reduziu em muitos problemas de tireoide. Só que qual o problema? Mari e Carla, o sal rosa do Himalaia. Hum, porque não tem iodo. Não tem iodo e ficou muito na moda e muita gente trocou o sal branco pelo sal rosa. E aí, os problemas de tireoide voltaram a aparecer. E aí, a dica, por exemplo, se você quiser, primeiro que o sal rosa do Himalaia é caríssimo, né? Vamos combinar. Segundo que você, assim, mas tudo bem, tem gente que gosta e tal, faz uma onda, mas aí usa... Dizem que é mais saudável também, né? Então, isso é muito controverso e o problema é que não tem iodo. Não tem iodo e aí você não previne essa questão. Então usa assim, se você gosta, usa um pouco, mas não precisa trocar, substituir totalmente, sabe? Ou deixar só na mesa, né? Só para salada, por exemplo. Aquilo é meio crocante, né? Só para... E para cozinhar, usa o sal normal, o iodado, porque daí você já... Lá em casa a gente faz assim. Faz muita diferença. Por que o sal rosa do Himalaia ficou na moda, né? Porque ele tem mais nutriente, ele tem mais magnésio, ele tem mais potássio, ele tem mais cálcio, mas é pouquinho. E ele não tem o iodo. Então, assim, é meio modismo mesmo, sabe? Não vai fazer diferença, até porque você não pode comer muito sal, né? Exatamente. A recomendação também não é para você botar... Nem o do Himalaia. Nem o rosa do Himalaia, né? Agora, a gente já falou sobre esse uso desmedido, né? De pedidos de ultrassom de tiroides, né? Isso pode ser um risco, inclusive, para achados que poderiam conviver contigo para o resto da vida sem dar nenhum problema. Exatamente. Na medicina não é assim, faz exame de tudo, da cabeça aos pés. Não, a gente segue um protocolo de risco-benefício, porque senão a gente acaba fazendo mais do que deveria. E esse mais pode ser prejudicial. Agora, você falou da família, né? No caso da Carla, que tinha mãe com hipotiroidismo. O hipotiroidismo não tem nada a ver com câncer. Nada a ver com câncer. E nem todo câncer é hereditário. Tem, sim, um componente hereditário, mas na maioria das vezes não tem. É um defeito na célula da pessoa, que a gente não sabe muito bem a razão. Não tem muito a ver com alimentação, não tem muito a ver... Igual o câncer de mama, que a gente sabe que sedentarismo, alimentação, leva... O da tireoide a gente não sabe direito. É um defeito, uma pânica que dá mesmo na tireoide. Aí, o que acontece? O TSH, ele é produzido na hipófise e ele estimula a tireoide. O hipotiroidismo não tem a ver com câncer, mas se a pessoa tem uma predisposição e já tem uma celulinha microscópica de câncer e o TSH está alto, no hipotiroidismo o TSH é alto, ele acaba estimulando esse câncer. Então, não é que vira câncer, mas a gente tem que controlar os hormônios para esse câncer não evoluir. O que você aprendeu, assim, que você se surpreendeu? Olha, o que eu aprendi é que a gente precisa se cuidar e prestar atenção no nosso corpo. Então, se eu não tivesse prestado atenção a um desconfortozinho ali, depois das refeições, eu talvez teria ficado ali na pandemia e aí não sei quanto tempo eu ficaria com o nódulo. Então, eu acho que é você se conhecer, você se observar, cuidar da sua saúde, procurar médico, fazer exames de rotina, que são importantes.